Pedro, sabias que são precisos de 10 anos para conhecer a Ligião Centro de Portugal? Olha, mas eu vou só 3 dias. Naquele momento, estava mesmo definido serem só 3 dias. Ir a um encontro do desconhecido ou voltar aos sítios onde já fomos felizes. Procuremos sempre crescer quando vamos. Desta vez fui com amigos, dos bons. E eram só 3 dias. Tu, Catarina? Afinal, 3 dias é pouco. Ficamos até ao fim de semana. Levava comigo amigos, mas também a saudade e a vontade de voltar para quem ficou. Ir, também é isto. E os dias passavam e eu sentia que cada vez mais me perdia no tempo. Gostou? Catarina? Nada! Eu afinal vou ficar mais uns dias. Sabias que o irmos, independentemente de tudo o que deixamos para trás, tem sempre uma estranha força. Pedro, tens a certeza que ficas bem? Ficam. É só mais uns dias, pessoal. Vá! Gostou? Catarina? Gostou? Catarina? Meu filho diz-me que quer conhecer o mundo inteiro e eu entendo o brilho nos seus olhos quando diz. Ninguém deveria morrer sem conhecer o tanto que há para ver e saber. Senti uma vontade crescente de ver tudo, uma ânsia de conhecer tudo e falar com todos. Estas pessoas que nos acolhiam nas suas casas e a vontade de retribuir. Retribuir com pequenos gestos, deixar um bocadinho melhor tudo quanto encontro. Catarina, isto está tão lindo no inverno, que são mais uns dias. O ir também tem disto, o querer ficar sempre mais um dia, mesmo quando a saudade de voltar aumenta. Mas estes locais querem o meu tempo. E eu quero só mais uns dias. Não há pena, olha, esperar que tem que ir para o lado. Vamos buscar a vontade aqui. Vai estar cá há muito tempo ainda? Mais uns diasitos, né? Claro. E esta é já também, minha gente. Catarina, se calhar já tem de frente, mas acho que fico mesmo só mais um dia. Catarina, se calhar já tem de frente. Então, afinal, era só mais um dia. Bem, afinal acho que fico mais três. Bye! Eu não tenho a expectativa que eu vou mostrar lá em breve, não é? Eu vou mostrar lá em breve. Eu não tenho a expectativa. Amém.